Cliente, conserto, e olha como ela tá, a graxa, ficou até cinza, que eu acho que não trocaram. Nem trocaram, graxa onde tem que passar, não passaram. Essa correia aqui, ó, tava tão apertada que se você coloca uma pedra aqui, ela sumia. Essa correia do pantógrafo em Y, bateu o cálibre aqui, medir a tensão da correia. Esse aqui bateu 70, e essa aqui bateu 120, totalmente errada. O câmera das cabeças, ó, tava pegando, tá vendo a marcação aqui, ó, o parafuso tava pegando nela. A regulagem do chicafio, do suporte das barras, tava ao contrário. Obrigada. 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 Obrigada.